O que é humildade? Vamos lá, não vamos confundir humildade. Humildade não é usar roupa velha e fazer votos de pobreza, nada disso. Humildade é você saber ouvir. Exatamente. É você saber dialogar. Você ter certeza que você não sabe tudo, que você sempre pode aprender muito mais. Exatamente. Isso para mim é eliminatório. Eu sempre falo, quem não é humilde não aprende. Não aprende, acaba não performando, não tem bom relacionamento. Todas aquelas barrinhas lá. Tem aderência ou não tem aderência? Bom, depois disso você vai olhar todas as barrinhas, todas as coisas. O skill, quer dizer, a capacidade da pessoa, já é mais uma condição técnica. A pessoa pode ser formada, a pessoa pode ser melhorada, pode ser, você pode fazer, você pode fazer com que a pessoa suba muito através de treinamento. Mas a estrutura da pessoa, ela é mais complicada. Se a pessoa vem com uma estrutura ruim, é mais difícil você trabalhar. Não sei se para sócio serve também, mas para contratar gente, pelo menos é o que eu faço. E aí Obrigado.